Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui curto, de um ângulo mais geral aqui debaixo, para acompanharmos um pouquinho mais. Vamos ver bem por aqui, o lado. Oeste, parte do meio de campo, e lá em cima, a parte leste das atribancadas. O trabalho continua aqui em Itaquera. Choveu bastante ontem, pessoal, aqui em São Paulo, na parte da tarde e à noite. Hoje o terreno vizinho aqui está meio molhado, meio úmido. Podemos perceber aqui também no canteiro de obras. Mas, mesmo assim, consegui chegar até aqui, para registrar essas imagens, para acompanharmos o que está acontecendo no dia de hoje. E é isso aí, amigos. Qualquer novidade, estaremos aí. Um abração e tudo de bom. Abraços. Abraços.